Pessoal esperto, né? Tá todo mundo na selva comprando seu equipamento, aproveitando os preços e as promoções, certo? Grandes diferenciais também, você tem que aproveitar, a loja tá lotada, só tá faltando você. Bom, dá um preço pra mim de pacote. Vou falar de uma máquina, esse é um computador de 1GB completo com o Windows original, uma impressora colorida por R$ 1.800 à vista ou 0 mais 24 de R$ 125, com a primeira pra 30 dias. E sabendo agora que você tá fazendo essa novidade, ganha um curso, não é isso? Comprou o computador, ganha um curso de montagem e manutenção totalmente grátis, sem custo. Comprou o pacote, vai ganhar um curso de 20 horas, ou seja... 20 horas, é um curso completíssimo em montagem de equipamento. São 10 dias, você vai tá aprendendo tudo sobre o seu computador. Então, tem que aproveitar, corre pra cá, na Rua Visconde de Itaboraí, número 318, no Catuapé. Pode comprar por telefone no 6190-5600. Bom atendimento, acompanha a montagem de equipamento, assistência técnica, inovação, olha, é selva, venha pra cá.